Nós vamos ver uma reportagem do Tiago, porque hoje ele esteve lá em Bom Despaço, porque saiu o prêmio da Mega da Virada lá em Bom Despaço. Tem um sortudo lá. E aí, o cara tá milionário. Gente, mais de 117 milhões de reais que ganhou. Mô! Cê tá doido! É grana demais! E aí, cadê o ganhador? Vamos ver a reportagem. Na cidade com pouco mais de 51 mil habitantes, não se fala em outra coisa. Todo mundo em Bom Despaço quer saber quem é o ganhador ou a ganhadora da Mega da Virada. Vai ser difícil de achar, não? Dez caminhões negros, cheio de bolão. Foi você que levou? Tava até de parar de Minas, se fosse eu, tava aqui não. Vai aparecer nunca, né? Não é bobo. Fui eu não, quem deras. Se tivesse ganhado... Eu não tinha vindo trabalhar hoje, não. Tem várias especulações. Que foi motoboy, que foi bolão, assim, que ele fez sozinho, mas que dividiu com outras pessoas. Mas nós não temos... A Caixa não me informou nada ainda. Hoje que ela vai falar. A Mega da Virada sorteou 588 milhões de reais. Cinco apostas acertaram os seis números. E cada uma vai receber cerca de 118 milhões de reais. Uma delas foi feita aqui, na Lotérica de Bom Despacho, no Centro-Oeste Mineiro. A Quina teve 1.996 acertadores. Cada um recebe 70 mil reais. E 164 mil pessoas acertaram a quadra. Ou seja, vão receber 1.215 reais. A Lotérica de Bom Despacho vai ser notificada nessa terça pela Caixa. E aí vai dar pra saber se também teve vencedores da Quina e da Quadra. Fato é que a sorte tem o costume de passar por aqui. Já é a segunda vez aqui na Lotérica. Tem quatro anos atrás eu paguei um prêmio de 4 milhões da Quina. Um bolãozinho pra quatro participantes. Quatro ganharam. Um milhão cada um. E agora o maior prêmio, né, da história de Bom Despacho. A Mega da Virada. Na cidade, enquanto todos tentam descobrir quem é o vencedor, aquele que faltar no trabalho já é considerado suspeito. Mas dizer que é o ganhador também virou uma brincadeira. Eu vou trabalhar, sabe? Porque se nós vamos sequestrar. Você que ganhou, então. Foi eu que ganhei. Mas eu não conto pra ninguém não, viu? O que todo mundo espera é que quem ganhou saiba fazer bom uso do dinheiro. Eu espero que ele invista logo de início. E só compre coisas, algum imóvel, alguma coisa, com os rendimentos. Não gaste o principal. E o vencedor tem até 90 dias para resgatar o prêmio. Passou 90 dias, pede o prêmio. É, não. É um processo. Isso tem que levar os documentos tudo na caixa. Não é aqui, né? A lotérica só paga prêmio de até 1.800 reais. Então nós não pagamos a caixa. Leva os documentos tudo. Dentro de dois, três dias, o dinheiro já está na conta da pessoa. Do sortudo. Faz o Pix, Caixa! Ah, meu Deus! Gente, o rapaz deve estar feliz. Não, né? Deixa. Você está doido. Que ele possa fazer bom uso dessa grana, não é? Só deixar aplicado na poupança lá, assim, gente. É quase 600 mil reais por mês. Pensa. Dá para comprar um apartamento de luxo a cada mês. Hã? Você está doido? Mas é... Olha, dinheiro é bom. Sabe, você ganhar... É o que a gente estava conversando. 117 milhões de reais. É muito bom, né, gente? É uma grana. Um milhão já é bom. Mas você imagina 117 milhões. Olha, eu não sou muito ganancioso, não. Mas 7 milhões já estavam bons demais para mim. Confesso que 7 milhões já dava para resolver a vida, né? Já dava para aplicar. Já dava para ficar aqui. Eu confesso que eu só viria apresentar o jornal. Eu ia conversar com a Tia Nayara, a nossa chefe, né, idolatrada, salve, salve. Eu ia falar, Tia Nayara, somente o jornal eu venho apresentar, tá bom? Porque vocês acham que eu só venho aqui para apresentar o jornal? Não, não, não. A gente chega cedo, fecha o jornal, chega 10 horas para trabalhar. Depois a gente fica aqui à tarde, até o início da noite, trabalhando, produzindo. Mas eu viria só para apresentar o jornal para falar que eu não deixei de trabalhar. Porque eu gosto demais de estar aqui com vocês. Então, faria isso. Agora, o que o cara vai fazer? Com 117 milhões de reais, que papai do céu possa iluminar a cabeça dele e ele... Toma cuidado. Vai ter que contratar a segurança.